Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e se você está chegando aqui agora, seja bem-vindo! Eu sou Luana Laos e já convido você a se inscrever clicando nesse botãozinho aqui abaixo Ativar o sininho para receber sempre notificação de vídeo novo quando eu posto aqui no canal E bora para o vídeo! Música Fazendo a parte normal Aqui ó O rapaz do evento está vendo? A terra está cheia de chinezinha, a boquinha está na frente, a mosquita, né? É isso aí que nós queríamos ver, não vimos ainda Não, então é hoje, olha a boquinha Música A mão está na frente, né? Música Mostra para nós aí que eu estou filmando Música 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 Não, não é assim não. Que legal. Deu pra ver? É, o nariz é igual ao meu. É. O nariz é igual ao meu. Que legal, hein? A outra vez não deu pra ver o rosto. Depende da posição que ele tá aqui perto. Hoje, por favor, até. É. Olha aí, ó. Que fofinho aqui. Tá bem... A bochechinha é bem grandinha, né? Tá fofinho já. Como estamos? 39 semaninhas. Nenhum sinal de seu Pietro querer nascer. E a dona Julia tá aqui, ó. Ouvindo. Ouvindo os batuquinhos do Pietro. Que tá mexendo bastante. Ó. Que gostosa, né? Baguncinha no quarto dos paisinhos. Pra montar a caminha do Pietro. Música Almocinho de hoje. Vamos fazer um camarãozinho. Ao alho. E um arrozinho. Agrega. Batocinha. E um suquinho do paizinho natural de laranja. E um suquinho do paizinho natural de laranja. Música 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 Deu, já nasceu. Vamos botar na caminha agora. Música E esse bebê? Toma aí. Vamos tapar o bebê, né? Música Música O que que tá fazendo aí, garota? Eu vou caminhar agora. Essa semana eu iniciei a caminhada. Eu tava fazendo bem pouca caminhada, né? E essa semana eu tô em todos os dias caminhar pelo menos uns 20 minutinhos, 30. A nossa rua aqui, ela tem quase um quilômetro, então. Eu vou até o início dela e volto. Às vezes não vou até o final, mas já dá uma boa ajudadinha. E assim é que eu coloco o tênis quando o Zé não tá em casa. A gente se vira, né? Mas quando ele tá em casa ele me ajuda a colocar o tênis. Porque o negócio é plantas, vem no teu barrigão aqui, ó. Né? O que que você quer? Ah, você quer ir junto? É, você vai junto. Dá licença? Ai, a gente sobe assim, ó. Pra colocar principalmente a meia o tênis, eu acho mais fácil. Música Cheguei da minha caminhadinha. Levei 30 minutinhos de caminhada. Vou bem devagar, bem relax, caminhando. Até porque eu tô sentindo bastante dorzinha na virilha. Então, tem que ir devagar. Minha américa desse bar caminha devagarzinho, mas não deixa de caminhar. Já higienizei as patinhas da dona Julie. Tá aqui, ó. Julie! Aqui, ó. Olha aqui pras meninas. Já coloquei o ferro aqui. E as coisinhas aqui, ó. Que eu vou passar agora. Porque, como eu mostrei pra vocês ontem, nós montamos a caminha do Pietro. Só que como nós terminamos, já era... Terminamos de montar. Já era dez e pouco da noite. Aí eu nem terminei de organizar e colocar o protetor do berço ali, nada. Então, eu vou colocar agora. Mas, agora eu vou passar, então, essas coisinhas aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Essas peças que são do... Como é? Do protetor de berço. Que eu tirei e lavei, né? Então, agora é só passar e colocar na caminha certinho. Então, bora lá. Olha que fofinha, né? Olha que fofinha, né? Olha que fofinha, né? Prontinho. A caminha do Pietro com o protetor de berço. Aqui, essa grade, eu botei ela no baixo, né? Mas, se eu quiser levantar, ela vem até aqui em cima. Daí, aqui, eu deixei sem a almofadinha, pra caber o meu criado mudo aqui, ó. Na lateralzinha. E aí, o lençol aqui, eu vou deixar pra botar quando ele nascer mesmo, né? Pra não ficar pegando pó. Aí, esse da cabeceira aqui ficou solto. Porque ele é pra pregar assim, ó. Na grade. E aqui, não é de grade, né? A parte da cabeça aqui. E ali ficou assim. Aqui tem esse... É uma naninha, né? Que nós ganhamos. Daí, o lacinho tava aqui. Eu tirei e coloquei aqui. Pra fazer o menininho. Daí, tem um travesseirinho aqui. Que nós compramos pra ele. Já deixei aqui. Mas, também, tá só com o tecidinho de baixo, né? Só vou colocar a fronha quando ele vem dormindo na caminha dele. E daí, tem outro travesseirinho. Que já tá lá no carro. No carrinho. Já tá tudo lá esperando. Aí, esse aqui é a almofadinha dessa daqui que eu falei que eu tirei, né? E daí, tem esses outros dois aqui, ó. Que veio junto. Que eu não sei pra que serve. Você sabe. Deixa aqui nos comentários. Daí, o... Como que é? O colchão, né? Eu botei esse lado, que é plastificado, pra cima. Daí, ficou assim. De mosquiteirinho. Tem esse detalhezinho de aviãozinho. Por aqui, vai sair um bolinho de cenoura que a mamãezita tá com vontade de comer. E quem quer uma cenourinha? Terminei de esmaltar minha unha. E ficou assim, ó. Tons de azul, eu fiz. São essas cores aqui. E daí, eu finalizei com esse... É... Eu não lembro a marca. Não tem... Já apagou aqui. Acho que é DNA. De unicórnio. Que dá esse efeitozinho, ó. De sereia, parece. De unicórnio, né? Porque é de unicórnio. Tá vendo, ó? Aí, eu finalizei por cima. E ficou como se fosse um esmalte só. Eu gostei do resultado. Tons de azul. E uns verdinhos. Hoje já é domingo. Estamos aqui, ó. De boa. Tomei um banhinho. Aproveitar, ó. Último dia, né? Praticamente, de barricom. Descansando os verdinhos. E vou fazer umas últimas fotinhos e uns réus pro Instagram. E é isso. Então, se você não me segue no Instagram, corre lá me seguir. Porque vou postar em primeira mão lá no Instagram quando o Pietro nascer. Tá? Tem que estar aqui abaixo. E aparecendo aqui na tela o arroba. Pra você ir lá e me seguir. E depois. E empurrando pra cima. E aí. E aí. E aí. E aí. Y agora eu tenho a lançar. E aí. E aí, e aí? E aí, e aí?